Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Giner Gamer para mais um vídeo nostálgico da série Gran Turismo 2. E meus amigos, neste vídeo nós daremos continuidade à Maratona Super Licença, é isso aí. Vamos lá então. Gran Turismo 2, licença. Vamos aqui na setinha da esquerda e essa, especial licença, beleza? Super Licença Especial. Bom, eu já passei até a sétima e todos os troféus foram de ouro. Se você perdeu algum desses vídeos, foram todos muito legais. Todos estão aí na descrição do vídeo, beleza? E agora vamos para a oitava Super Licença Especial. Que ela se passa no circuito de Tait Maze. Vamos lá. Bom, mais uma Super Licença que é no Rally. E dessa vez nós jogaremos com o Lancer Evolution 6 de Rally com 460 cavalos. Se eu não me engano, deixa eu ver qual... Aqui ó, a Super Licença número 3 também foi Rally. Que eu consegui um tempo muito inferior ao do Desenvolvedor. E agora a Super Licença número 8 também é no Rally. Bom, vamos lá daquele jeito. Vamos ver primeiro a demonstração com o Desenvolvedor. Maravilha, hein? Vamos lá. Olha só, ele já começa fazendo um... Nossa! Rapaz, não, não, não. Eu acho que ele não foi bem não, hein? Não, não foi bem. É, ele começou muito aberto já as primeiras curvas. Nossa, quase parou nessa curva aí. Olha, eu sinceramente, à primeira vista, já estou percebendo, né? Pelo menos estou achando que ele não está indo bem. É que vocês estão ligados, né, galera? Não faz muito tempo que eu corri, eu quase zerei todas as corridas do Rally aqui no Gran Turismo 2. Então, no Rally eu ainda estou bem afiado, né? Vamos ver como ele fará essas curvas, essas rotatórias aí praticamente, né? Nossa, abriu demais. É, eu sinceramente acho que ele não está indo muito bem, não. Vamos lá. É, justamente é esse mesmo circuito que nós enfrentamos. É, aquele Tigra, né? Opel Tigra de Rally. Que foi um dos meus adversários mais difíceis. Olha aí, perdeu o controle do carro. Né, galera? Vocês lembram que foi exatamente nesta pista aí que eu enfrentei o Tigra de Rally, cara? E foi o meu adversário mais difícil, mano. Nossa, ele está jogando demais a traseira do carro. Está certo que é legal fazer a curva de lado, né? Tudo mais. Porém, nessa ocasião, o negócio é obter desempenho, né? Fazer um tempo baixo. Eu acho que ele está exagerando demais, cara. Botando o carro de lado. É, ele fez 1,54.9. Bom, beleza. Para obtermos ouro nesta licença, basta fazer 1,55. Ou seja, um tempo muito aproximado ao original, né? O que o desenvolvedor fez. Bom, daquele jeito. Eu vou tentando aqui. Depois eu vou mostrar o meu replay, né? Do ouro para vocês reagindo a ele, tá bom? Vamos lá. Como sempre, a gente joga no manual. Tá aí, galera. 1,54.6. Olha, eu fiz um tempo bem próximo do desenvolvedor, hein? Ele fez 1,54.9. Eu fiz 1,54.6. É, confesso para vocês que eu esperava um pouco mais de mim nesta licença, viu? Aliás, até dá para baixar esse tempo, mas eu não vou ficar tentando muito mais, não. Para conseguir esse tempo, foram ao todo 12 tentativas. Agora vamos ao replay. Vamos lá. Bom, primeira curva. Eu fiz ela mais ou menos, né? Dava para ter feito melhor, confesso para vocês. É, bom. Vou ser bem sincero que houve alguns erros, né? Vários errinhos, tá vendo aí? Por exemplo, ó. Eu não fiz legal a tangência dessa curva. Essa também eu reduzi demais. Não saí bem dela. Né? Aí eu nem fiz rali, nem joguei de lado. Saí péssimo na curva. Não consegui pegar uma boa tangência. Para fazer essa outra curva aí, ó. Enfim, eu não fui bem. Realmente eu não fui bem. Mas, como o desenvolvedor também não foi bem, então ficou elas por elas, né, galera? Umas curvinhas, as curvinhas mais abertas, né? Na verdade, nesse circuito de rali, basicamente eu nem uso freio de mão. É só frear o carro mesmo. Depois dando uns toquinhos no acelerador. Assim você vai endireitando ele de lado, né? Para ele andar de lado, jogar traseira. Essa curvinha aí eu não fui bem também. O carro jogou demais. Eu precisei, né? Meio que consertar ele para a esquerda. Essa curva eu fui bem, mas o carro perdeu força, cara. Eu entrei bem na tangência dela, mas ele faltou ali um mais torque na segunda marcha. Ou até mesmo reduzir para a primeira marcha. É isso aí. Realmente não teve muito segredo. Nessa super licença. Eu esperava mais em mim. Até consigo fazer um tempo melhor. Mas eu confesso que eu não estou com um saco para ficar tentando, não. Ai, depois da super licença número 7 lá... Meu Deus, deixa quieto. Aí, reta final. A gente faz sem frear mesmo, forçando no máximo. E é isso aí. Tranquilo? E assim nós conseguimos mais um troféu de ouro aqui na maratona super licença especial. Essa foi a número 8. E a próxima, galera, é a número 9 com Alfa Romeu. Vamos dar só uma espiadinha. Olha aí, ó. Olha só que maravilha de circuito. Rapaz, eu nunca corri neste circuito. Aliás, eu acho que esse circuito nem existe no CD simulador, né? Olha só, cara. Rapaz, o cara está... Está indo bem, galera. Eita, olha assim não, hein? Mas é isso aí. Vou deixar vocês com nervos. A flor da pele que é essa super licença número 9. Vai dar o que falar aí. Um circuito que eu nunca corri nele na vida, cara. Eu acho que ele só tem disponível no CD 1. Me corrijam, não sei se eu estiver errado. Mas eu nunca vi esse circuito aqui no CD 2, que é o CD de simulação, né? O CD 1 é o CD de arcade, para você jogar multiplayer, tal, etc. Bom, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi mais uma super licença no Rally. E é isso aí. Fiquem ligadinhos aqui no canal, pois tem vídeos novos todos os dias, praticamente. Muito conteúdo legal, conteúdo nostálgico, muita interação com os inscritos. Já sabe, né? Se não for inscrito, clique no botão Guinner aí no meio da tela e se inscreva. Venha fazer parte. Venha fazer parte da interação Guinner. Me siga nas redes sociais. Por favor, deixe o seu like nesse vídeo para me motivar. Um forte abraço para você. Fui. Fui.